Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Pega leão pra cima dele, leão. Você é o manhã do Nordeste, o leão é gigante. Galera se inscreva, deixa o like e ativa o sininho para receber a notificação. Tenho notícias do Vitória. Várias notícias. Primeira notícia, que o Vitória contratou um atacante de 19 anos, Matheus Abraão, do Juazeirense. Aí muita gente falou, André não é contratação, é contratou o jogador para o Sub-20. Mas eu falei a verdade, é uma contratação do Vitória. Não é para jogar no principal, é para jogar no Sub-20, mas é uma contratação do Vitória. Eu falei a verdade. Outra notícia, Pabro Círis vai continuar no Vitória até o final do ano. Muito importante. Mais um reforço para o Vitória. Pabro Círis vai permanecer no Vitória. Para permanecer no Vitória. Outra notícia, Matheusinho foi relacionado para o jogo contra o Náutico. Matheusinho, que estava no São Bento. Aí eu pergunto, não convoca Ronan? Não convoca Ronan, mas convoca Maltezinho. Malteuzinho, dá para entender? Não relaciona e relaciona a Matheusinho? Não dá para entender, cara. Eu acho muito melhor Ronan que Maltezinho. Malteuzinho. Malteuzinho. Então, não entendo. Após Mateuzinho foi relacionado. E o Parradão está sendo pintado, está cuidando da grama, está sendo reformado. Porque o Vitória vai ter duas partidas fora de casa. Contra o Náutico e contra o Operário. Só jogando o Parradão com o Remo pela quarta rodada do segundo turno. Então, o Parradão está sendo reformado, enquanto o Vitória não joga. E outra notícia, Lucas Silva foi devolvido a Caldense. Essa notícia eu sei, eu falei no vídeo mais cedo. Mas, Lucas Silva foi devolvido a Caldense. O Vitória contratou dois jogadores da Caldense. Bruno Oliveira e Lucas Silva. Bruno Oliveira jogou algumas partidas no time titular. E Lucas Silva, que eu me lembro, não chegou nem a jogar no time principal. Então, Lucas Silva vai ser devolvido a Caldense. É um volante. Mas, ainda acho que o Vitória precisa contratar um zagueiro, um meia e um atacante. Porque o Vitória não tem um atacante goleador. No primeiro turno, o Vitória foi eleito o pior ataque da Série B. Foi o time que marcou menos gol no primeiro turno. A defesa do Vitória se comporta bem. Tem alguns momentos. Só que o meio campo não é criativo. E o ataque também não faz gol. O problema do Vitória é o meio campo e o ataque. O problema do Vitória é contratar um meia, um meia de criação. E um atacante que empurra a bola para a rede. Então, o Vitória precisa contratar um centroavante. Léo Gamalho. Léo Gamalho no Coritiba está fazendo muitos gols. E o Coritiba é líder. Um atacante com o estilo de Léo Gamalho. Até com o estilo de Chiesa. O estilo de Sarsá. Então, o Vitória precisa de um atacante goleador. O ano passado, o time do Vitória não era um time muito bom. Mas o time do ano passado, tinha Léo Ceará que marcou 20 gols. Que era referência na área. O time pode não ser muito bom. Mas se tiver um atacante goleador, já dá um jeito. Então, o problema do Vitória é na criação e na finalização. Se o Vitória conseguir resolver o problema da finalização e da criação. O Vitória consegue vencer. E nesse segundo turno, o Vitória precisa de mais 8 vitórias para se manter na Série B. Então, nesse segundo turno, o Vitória tem que ganhar bastante. E sobre Mauro Zayt, até agora não teve outra grande notícia. Será que o Vitória ainda está negociando com Mauro Zayt? Ou será que foi uma jogada da diretoria para tapar os erros dela? Mas, vamos torcer que esse Mauro Zayt venha. Seria um bom reforço. Seria uma referência no ataque do Vitória. Galera, se inscreva. Deixa o like e flui. Então, vamos lá.